Correr atrás de nós, dá um B atrás de nós Cara em cima de mim, cara em cima de mim aqui ó, vai cair junto comigo Quem é o 4 aqui? É o TX Caiu dois contigo eu acho, o Jota Três Tô de barra, a gente joga pra baixo? Passa aí Então já sei oitenta e... Vou subir, vamos subir o TX Fudeu Fudeu, viado Tem dois caras no mu... ah, fudeu Não, eu acho que Passa três comigo, literalmente, os três comigo Consegue jogar pra nós? Não Vou tentar, viado Pô, joga pra cá vim Aí, aí, deu bom Tem uma cerca, cuidado Tem uma cerca 100 dele 110 110 Deu até um Derrubei, deu, dei um Tô chegando, tô chegando, tô chegando Cara, na esquerda, cara na esquerda Ah não, Luke Joguei aqui, joguei aqui Não Ele desceu pra trás pra baixo do Pedrão, não Não Ai, só tem essa oitenta aqui no loot Peguei Onde é que deve estar? Ah, tudo morro, mano Marquei Olha, tem 40 Mano, essa arma não sai som, cara Que merda, hein, cara Dá pra pegar mais jeito aqui, mano Eu já vou fazer uma... Nossa, já Não quero demais, já botei do morro, mano Já bora puxar, já bora puxar Ele salvou, cara Que tremendo de vida Marola, hein Marola, hein Não, é porque eu já tava um pouco com miado Eu fiquei com uns 200 e pouco, cara Fiquei dois muãos na mata dentro Caralho Caralho Eu não tenho kit, não tenho nada, não Eu tenho dois kits, ó Jopei O cara também é muito burro, viado Aí, pega aqui o ATX Tô sem kits Viada, aqui tem fuzil de tratamento Mega com cada um Fuzil de tratamento Tem fuzil aí Tem fuzil aí? Olha aí, vai ser boa esse fuzil Eu só não pego porque eu tô com 2 Tô com 2 M24 M27 Então pega lá Já tá com ele? Não, tá os dois lá dentro da casa Vou jogar no morro aqui Então eu não sei se pega o fuzil lá e vem Vou jogar aqui, tá Tô sem jogo, mano Apesar do jogo O Marco O Marco Ele já tá do lado Se tiver um Se tiver dois, drop um Tem mais uma coisa aqui Ó, tem outro aqui Pega aqui, GB Tem pistola aqui Tá maluco, eu tô com duas... Ah, vou ver Pistola aqui Deixa que eu pistola o C, fi Tem bala de baixo, né? Abre Bala de baixo Ai, Meg Isso que eu tô falando Olha quantas balas que tá vindo, Meg Diabo Vem, vem O cara vai tá trocando kits O que? Tá vindo muita bala, cara De tudo quanto é lugar A cara aqui embaixo, Luciano 150 No 195 195 Passando na aberta aqui No meio dessa árvore aqui Literalmente, no meio dessa árvore Nessa árvore Nessa árvore que eu marquei Tá lá embaixo Literalmente, lá A menos que ele jogou pra trás Saiu da renda Ai, Luciano, Luciano, Luciano Traz sem fim Passando na aberta, vai Calma aí Tá dando renda lá Vou parando Calma, calma, calma Vou pro Adriano Parar しゃli Saiu da renda Ai, eu morri Não tem jeito, não tem jeito Pode não летar Vamos sair na seca Não tô vendo ninguém, Geco Só teria jeito Onde dá, curtão Tá correndo? Matem Tinha machucari Só isso foi direto eu, matai Tovei e aí ela foi já dava oitenta de vida por aí agora dá sempre vem mais alguma coisa de balanceado eu já tô mas pô uma maluquice essa arma tem coronha tem vários bagulho assim que eu acho ela atira muito cara ela tira muito é mas só não tem não é aquele teco 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 que dá vários bagulho é um tiro só que tiro dela é noventa é nove não 60 e aí a meta geral nós dois do rústico aí esse é esse personagem mas tem que saber ativar muito no horário certo tá ligado porque quando você ativa a vida já vai caindo tá ligado mano o drakin tá funcionando ou não percebi não se você ativar com 10 de vida você morre de qualquer forma não a vida cair como é que é mas sua vida cair para a vida que você tava antes entendeu você tá com 10 de vida você ia ganhar 150 e ficar com 160 e os cara te der 170 de dano você morre não mas roba aí se eu tiver com 200 ativar o bagulho vou ficar com 350 e aí com 350 os cara vai tem que dar um e aí e aí o que tá dá para botar né também junto com isso que é mais roubado 400 de vida mas gente 500 de vida o que tá o que é o que é o que é o extrema o raiato o que é o que é o que é roubado é roubado é roubado é roubado é roubado é roubado é puro tanque e aí eu pego um canto filho eu tava com essa combinação aí tá falar para tu quero ver o morrer no rosto e o chão sei que ele tá andando e não tá dando de curar não dando lugar ainda não não tem que matar eu tenho uma coisa estranha então eu vou começar a botar para marcar eu falei ontem aí quando aperto ver meu emulador para de funcionar o cara tá usando sala escura o cara nas guarita lá da escola é esse já eu vou vão com bom dois momento na esquerda e para de para de eu venho de fazer esse cara fiz 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 e senta outro e não foi salvar não salvou não salvou vou para mim na esquerda tem um alpe aí tem no outro morro também alpe no outro morro tomou 100 mano eu tenho outro morro detedor do outro morro detedor do outro morro troca ae está aqui dentro, mano, está aqui dentro, olha dentro, vamos ver eu estou aqui dentro, não tem nada vem vem para tomar ah, viado, não encontramos aqui viado não estamos movendo ai, vamos usar aqui esse é arrombado de novo do 40 do 40 vai embora do 80 vai embora vamos lá vamos lá vamos pegar um vai embora não vai embora nós vamos embora vamos lá é de novo esse cara me mata finaliza igual doente é meio bugado mesmo pra dois né tem gente só percebe que eu joguei muito jogo hoje podia ter como marcar antes que tem cara morto velho que pariu ah não mano cara na esquerda cara na esquerda aqui ó nessa direção aqui o cara aí marquei nessa direção passou para casa amarela onde tem caixa tá ligado joguei aqui joguei aqui eu vi um só de vermelho aí tem um aqui tem um aqui nesse muro tem um nesse muro aqui nesse muro aqui tem um aqui tá sem andar pegou dois caras voando costa no morro no morro no morro que o do drop bem 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 deitar um Vem, 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 calma Eu só vou pegar minha balbó Eu só vou pegar minha balbó aqui, tô indo, calma Vou pegar o jeito Vou parar melhor aqui Ah, esse cara tá numa merda, moleque, de loot Nossa, bem que ele loot outros caras Já falei que ele botaram Já tô indo Tá na tua esquerda, na tua esquerda tem outro Deita um Acho que ele tava negativo correndo esse barro Já puxa o drop aqui, já puxa o drop aqui da frente, vem, vem Baixa o drop aqui da direita Baixa da ponte, perto do carro Ele abriu, deita ele Vamo passando, vamo passando Se ele abriu, deita ele Pronto, já foi negativo Tô com o segundo Fiscale aí, fiscalia marcado Toma aí, dá despacho aí Deita aí Setenta e quatro marcado aqui Marcado aqui, tomando Setenta e quatro do outro Um tira um o cara não vai finalizar rápido não acho os caras negativo pode tá subindo aí já pega visão o cara tava tirando lá embaixo fizeram o drone acabou mexendo o grande deles tá de coquinha na na estação acho que tem no drop na água tem drop na água também cara que não tá na pedra já 99 no drop literalmente um drop tem um drop jogando um tiro dt1 marcado eu acho que é água tá aham dt1 estação mas acho que é água tá vamos jogar em baixa ela vem e a gente mais três e a de 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 a tá de Esse idiota, esse burro Incendio não, se útil Ih, larguei, voltou Vai lá O cachorro tá encerrando em meu aviso Meu Deus, para de latir aí, chefão Nem sei onde tá o resto, mano Fazer o portaporte? Mas de crocodilo Não sei Acho que vai dar aqui para a Adriana De Brasília Se dropei Foi deles Batista é o suco, hein Nossa, né, dicção, tô intacta Graças a Deus Se dropei Onde não se drocou, véi Foi aqui e chamou O inimigo Ali em cima? Uhum, tem cara aí Eu vi um, a mira Ficou firmando Foi de bocão, senhor Vem vindo O Sky, ele tá vindo forte, hein, filho Tá aqui mesmo? De 150 De 51 Ah, tá ótimo Ah, lá do game, mano Tá me ouvindo? Ah, lá do game Ah, tá ótimo Eu caiu meu loot dele Ah, tá ótimo Ah, tá ótimo É... I, tu, tu... Ah, tá ótimo Ah, tá ótimo Ah 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 Ah